Concedo a par de V. Exª. Apesar do... Vale o mais. V. Exª está fazendo um pronunciamento ponderado, que diz bem da sua personalidade como homem público. Traduz com palavras cuidadosas, bem colocadas, o sentimento de um político de responsabilidade, que foi governador do Estado, é um dos empresários impulsionadores da economia do nosso país, com o seu trabalho, com a sua competência. E, evidentemente, que isso preocupa, não só como homem público, também como empresário, essa situação caótica, do ponto de vista econômico, porque está passando o nosso país com a inflação, beirando já a casa dos 10%, desemprego na ordem de 2 milhões de pessoas. Enfim, uma queda no nosso PIB, que há muitos anos não acontece, acima de 3,5%, quer dizer, uma recessão já instalada em nosso país, em decorrência de erros do governo, e também devido à conjuntura de denúncias com esse caso lá da Petrobras, e também com o enfraquecimento do governo no Congresso Nacional, com partidos políticos da base aliada, em determinadas ocasiões votando favoravelmente, em outras votando contra, quer dizer, não há uma certeza de que o governo tenha maioria constante no Congresso Nacional. Isso é ruim, porque alimenta a crise. mas eu gostaria de dizer o seguinte, que é inatacável, sem dúvida alguma, até o presente momento não há informação contrária, a honra da presidente Dilma Rousseff. é uma pessoa que pode não ser uma grande política, não tenha poder de fazer uma grande articulação, daí a perda de maioria no Congresso Nacional, mas, evidentemente, que ela, além de guardar um histórico em favor da democracia, ela, na condição de presidente da República, não praticou nenhum ato desabonador à sua honra. Como ela disse, não tem dinheiro no exterior, o que ela vive do seu próprio salário, do seu próprio ordenado, como presidente da República e, anteriormente, como ministra de Estado. De forma que, como não há ainda consistências ou acusações que possam dizer que ela contraria a lei de 1950, que regula o processo de impeachment, é bom que nós, que somos senadores, que fazemos leis, que não encaremos o problema apenas sob o ângulo político, porque, se fosse assim, cada presidente que ficasse impopular e não tivesse condições de governar, nós teríamos um presidencialismo sem sentido. Isto é, deveríamos, então, aplicar aqui no Brasil, o que já existe nos Estados Unidos, para os governadores, o recall, o que tivesse um regime parlamentarista, assim que o governo não está bem, não está conduzindo bem a economia, a gente muda o governo, dissolve a Câmara, se for necessário, em caso de escândalos, de falta de credibilidade, como hoje está acontecendo, e teríamos a paz social e a paz política sendo devolvidas ao nosso meio. Lamentavelmente, o regime que nós temos é esse que está aí, um regime de coalizão, um presidencialismo de coalizão, onde o governo é obrigado a negociar com quase 30 partidos e, dificilmente, o governo, por mais paciência que tenha, ele consegue uma maioria permanente. De forma que eu acho que nós devemos não só analisar essa questão pelo lado político, pelo lado da conveniência em tirarmos a presidente do poder, porque, no momento, ela atravessa uma fase negativa na sua gestão administrativa. Não. Devemos ver quais são os fundamentos que a Câmara vai apresentar à nação que consubstancie, que dê fundamento, que dê base jurídica ao seu afastamento, ao seu afastamento, à sua destituição. Mas, no mais, eu acredito que V. Exª está fazendo o papel de um senador equilibrado, porque, quando diz se a presidenta conseguir ultrapassar essa fase no próximo ano, que a oposição venha a contribuir, que não deixe o governo eternamente no sufoco para a devolução daquilo que nós precisamos, que é a tranquilidade para a retomada do processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Parabéns, V. Exª.